Partido único, staff em Dombolô Chefe PK pra Mansebo, próprio Ray-X, DJ Telilson, solta a cena DJ Telilson Essa staff, com muita postura, senta o coro Dombolô, dança em Dombolô Chefe Quilas, Dombolô, dança em Dombolô Chefe debut, Dombolô, dança em Dombolô O beat parou por um instante, porque chegou PK pra Mansebo Eu vou batizar fortes mentes, com rimas cultas mais importantes Não é no escubiçado, é dólar, mas culta, prato e por consciente Faço tudo com sacrifício, pra me vencer desde o céu é quente Vou meter meu quilama em cima, como brilho num metros combatente Cultura é vida militar, em que quatro estrelas é meu patente Dombolô tem lavra de rima, e o chefe em Guam é nosso gerente Não sou líder nem cabeçalho, mas no Dombolô tenho patente Gosto de me ter consciente, PK pra deditar, depois é quente Dúvida nenhuma Esse staff com muita postura Senta o coro, senta o coro Dombolô, dança Dombolô Chefe Iraque Dombolô, dança Dombolô Chefe Dekaba Dombolô, dança Dombolô O bisquimba Tem novamente no microfone Suas tos que nunca faltou Só se voltinha o recordou Conto o Kuduro com bravura Curta a minha postura Tanto o Paiva assustraga a dança Não se rebança Somos somos donos da braça Tirem de fora as tuas crianças e abrinhá-las E abrinhá-las E abrinhá-las Pintem Felilson O braço direito do Kalemba 2 Senta o coro Dombolô Dança Dombolô JC Dombolô Dança Dombolô Chefe Litana Dombolô Dança Dombolô Cabendo Quem não tá a gostar que se vira Isso é letrova de postura Garinas lhe chamam de doçura Quem é de timidinho você sabe Caso o pânico ninguém nos soube Isso é deixa pra lá Os R's tão a nos cambombear Doça confiança não vamos dar Isso é tamo que? Tamo duro Nós fizemos o duro puro Confiança aguda Eu não aturo I am you I'm fine Assentada dos mingalas Pra ser preparada tipo carne Chefe Tropeira fica calmo Tô a cantar Botei pulinho wine Pai Nosso que está nos céus Abençoa os filhos teus Nos liberte do sofrimento Envie-nos alegria e paz E muito mais O mundo tá cheio de azar Muitos tropeiras vão chorar Quando Jesus Cristo regressar Dizem Felilson tá adoçado Tira a camisa e vem dançar Desa Straf com muita postura Sendo coro Dança Nobo Lop Chefe 3R Dança Nobo Lop Juwami Maca Donbo Lop Dança Nobo Lop Peneto os tipos jovens na bola Vimos outros também com soldeadola Da Pingala nós somos ricos Prade Bella somos querido Pai ta fiCK sou meu marido Não é preciso se dar fama Quando eu canto e tu bem me sabes Cada vez que eu com dei mais charme Sabes que isso são realidade Conte mais trofe Quando eu pego no microfone É tipo conta que não se resolve Aparece cada segundo Pra deixar mal like de todo mundo Novo lá, dança novo lá Botifona, novo lá Dança novo lá Jepka Zoyle, novo lá Dança novo lá Naloxu, novo lá Dança novo lá Tocaciano, novo lá Dança novo lá Chefe becaba Dança novo lá Fingala Squad Estar deitado com os olhos fechados Não significa estar no sono Cuidado, nem todos os calados estão mudo Staffingala, staff, lupulo Aí os novo lá Chefe becaba, morra em xis Próprio Cebolinha, ui do cilindro Não, moe, vou dar memo Se a canata é a arma do pioneiro Então o Estúdio Chupeta Produções É a qualidade certa do mercado